Olha, uma boa notícia que eu trago para você. Nesse ano de 2023, cresceu o número de franquias. O que é franquias? É você, você gosta de um produto, vai lá e contrata a franquia, você se torna um representante. Quando começou era difícil, mas agora tem facilitado bastante. Então cresceu esse número de franquias no Brasil, especialmente nesse ano de 2023. Vamos ver as informações com a Nara. Uma pesquisa mostrou que o segmento de franquias teve um crescimento de mais de 105 bilhões de reais este ano. É um aumento de 15% com relação a 2022, que atingiu o faturamento de mais de 91 bilhões de reais no mesmo período. O Brasil tem mais de 3 mil franquias. O modelo de negócio em que uma grande empresa licencia a própria marca e os processos internos para uma outra menor. Essa pode ser uma opção menos arriscada para quem deseja abrir o próprio negócio. Segundo a pesquisa da Abraim Inteligência Estratégica, o segundo semestre deste ano foi o oitavo consecutivo de crescimento no setor. Franquias como hotelaria e turismo, moda e saúde, bem-estar e alimentação fazem parte desse crescimento. Registrou um aumento de mais de 10%. Outro destaque da pesquisa foram os segmentos de alimentação e educação, com 51% do faturamento total de 22 até junho de 2023. O cálculo é que o ano feche com um aumento de até 12% para o setor de franquias. Que maravilha, hein? Que bom, rapaz. Tá? Tem que melhorar, né? Precisamos aproveitar toda a tecnologia que está disponível. No caso dessas franquias, é a tecnologia disponível, né? Você só vai aproveitar. Aí você assume como... É uma espécie de representante, né? Aí tem umas normas que você vai se inteirar, vai ser esclarecido acerca disso. Existe um contrato e você vai ser... E dependendo da situação, por exemplo, se você contrata uma franquia, você vai ser o único em Porto Velho. Pode colocar no contrato. Não pode ter outro além... Além desse... Desse franqueado, né? Que é a sua empresa. E isso é bom, né? Porque você... Se for um produto bom, meu irmão, você vai faturar, viu? Eu me recordo que antigamente o... O McDonald's, para ele se estabelecer no local... Primeira coisa que ele levava em consideração é se havia um terreno. O McDonald's é dono dos maiores e melhores terrenos do Brasil, hein? E depois tinha essa questão. Fazia uma avaliação socioeconômica da população. Tem gente para comprar McDonald's? Se tivesse, era uma maravilha, né? Eu me recordo que o McDonald's demorou a se estabelecer aqui em Porto Velho. Rapaz, foi uma novela, rapaz. Até que um dia ele veio, né? Pois é, e por aí vai, né? Aí nós temos a Cacau Show, que também, quando começou aqui, era uma dificuldade de se encontrar, né? Agora tem lá no shopping, tem na Carlos Gomes, tem na Zona Leste, tem na Zona Sul. É claro que tem uma distância, né? Não é igual a farmácia, que farmácia encontra em toda esquina, né? Aqui tem um, ali tem outro, ali tem outro, e aí, mais um. Não é igual a farmácia? Vamos lá? Não é igual a farmácia, né? Amém. E aí Aqui tem um Новости poxa, hoje tem algum prazer. Tchau.